Música Ele vem de Cajazeiras, mas há 20 anos, mora aqui em João Pessoa, é artista plástico. A sua arte teve a influência dos olhares do cinema, da literatura, da escultura, do teatro, enfim. E ele usa materiais como o pó de café, a esferiográfica, alguma coisa bem genuína. Por conta disso, esse olhar levou à arquitetura. E aí hoje ele é arquiteto, urbanista, também pós-graduado em design interiores. E além de professor, tem arte, a sua arte na veia e é um premiado artista nacionalmente. Já ela, também de Cajazeiras, há 23 anos, mora em João Pessoa, é bacharel em Direito. E já fez serviços prestados em várias instituições aqui da capital. Mas a sua visão empresarial fez com que abrisse em parceria um ponto cultural, uma doceria que tem esse teor cultural, e que mistura não só a gastronomia europeia, como chás e a gastronomia também sertaneja. Além disso, a memória afetiva trouxe o pavilhão do chá para dentro desse espaço cultural, através de pinturas com pó de café e cera de giz, que faz com que dialogue também com pontos culturais lá da cidade de Cajazeiras. O nosso agente de hoje tem o prazer de conversar com o Órcio Rulim e Rosita Leite. Gente, muito obrigado por acatar o nosso convite. Eu queria saber como foi que começou tudo? Como é que vocês tiveram essa ideia de fazer esse espaço maravilhoso? Bom, começou assim. Eu era funcionária do Unipê, prestava serviço ao Tribunal de Justiça, houve a venda do Unipê e eu queria empreender. Passava no alto e plano, sempre passava por aqui, via que não tinha uma doceria, nem uma cafeteria. Eu tinha duas crianças, sempre comecei a fazer festinhas, essas coisas. Daí veio a ideia para eu montar a doceria e o café. Maravilhosa, Rosita. Pronto. Aí, quando eu ia inaugurar, chamei o Wallace para fazer o projeto, né? A gente sentou, fez o projeto e decidiu trazer os pontos históricos de Cajazeiras para ele desenhar, enfim. E também o pavilhão do chá, para que eu pudesse receber as senhoras, o público fazer um evento, chá da tarde e, de fato, deu nisso aqui. Quando eu ia inaugurar, teve a pandemia, eu não consegui inaugurar. Quer dizer, vocês iam inaugurar antes da pandemia? Isso. Terminou toda a obra, dia 3 de abril, né? Eu ia inaugurar e dia 19 de março fechou tudo. Então, eu não pude. Passei dois anos fechado, né? Depois teve a história do Techway, a retirada. E foi onde eu tentei começar. Mas que bom, tudo tem seu tempo aí. O importante é que está aqui. Mas você foi muito inteligente, pegou logo um sócio arquiteto para fazer o projeto, né? E você, Horace, você é um artista fantástico, né? Você estava olhando a sua obra aqui, é fantástico o seu trabalho. E você, inclusive, tem premiações nacionais, né? Sim, sim. Inclusive aqui, no Salão do Morro José Luiz do Rigo, que acontece no Espaço Cultural. Então, para mim, foi um início, sabe? Abriu as portas assim, quando disse, pronto, agora eu sou um artista, sabe? Aí, depois daí, foi galgando entre arte e arquitetura. Você descobriu que era artista quando? Você começou a pintar desde cedo ou foi uma coisa que veio depois? Olha que curioso. Eu nem sabia disso, mas, assim, recentemente, minha mãe falou que meu bisavô, né? Fazia santo, madeira, né? Tagava madeira, né? Lá em Monte Aurebe. Olha só. Lá no interior, depois de Cajazeiras, né? A ver artista já vem de longe, né? Então, veja só. Então, isso para mim foi um consolo e justificou até. Opa, espera ainda, tem uma coisinha aí que é genética, né? Isso até, eu fiquei até satisfeito. Aí, do meu bisavô, passou para o meu avô, né? E recebia, inclusive, encomendas de santos, né? Então, imagine só. Hoje, eu passando para qualquer igreja no interior, quem sabe? Bom, aquilo ali pode ser do meu avô ali, né? Do meu bisavô, né? É. Aí, desde então, criança, aquele contato com quadrinho, com gibi, com desenho. Geralmente acontece, né? O primeiro contato ali. E aí foi. A tua diferença veio do gibi, depois veio o cinema, né? O teatro, né? Isso, eu sempre gostei dessa coisa artística, né? Tudo que foi artístico, né? Eu sempre absorvi muito. Aí, na música, né? Através do meu pai, conheci o Nelson Gonçalves, né? Então, conheci já a qualidade da música. E daí foi que comecei Chico Buarque. E Chico Buarque, para mim, é uma grande referência. Para mim, ele é um dos maiores compositores do Brasil, né? Sem dúvida alguma, é um dos melhores. Acho que talvez o melhor, viu? É. Porque, olha como ele é completo. Ele abrange tanta coisa. É arte, é ator, é compositor, instrumentista, teatro. Isso. Então, aquela ideia, aquela referência de Chico, eu digo, peraí ainda, posso fazer o mesmo na arte, né? Vocês têm aqui, constantemente, um playlist de Chico Buarque, né? Já estão sabendo isso. Inclusive, o nome da docerê é uma das músicas dele, né? Com açúcar e com a fé. Com açúcar e com a fé. Que maravilha, né? Que cara, que coisa boa. Essa premiação que você recebeu foi quando? Olha, eu acho que... Não, já está com um tempinho já. Eu acho que foi o primeiro salão de humor, José Lins do Rio. Essas coisas que você usa na sua arte, né? A ideia esferográfica, né? O pó de café. Você estava me mostrando ali uma pintura feita com pó de café. Pó de café. Essas aqui também são... Não, não, não. Essa daí é... Giz de seré. Não, não. Essa daí é a tinta... É tinta mesmo, né? É. A tela dali, na verdade, foi um experimento. Já é comum usar café no papel, tipo assim, uma aquarela, né? Mas na parede, opa, aqui eu vou usar uma oportunidade, vou usar aqui como um laboratório, né? Inclusive, hoje está precisando de uma restauração. Mas assim, o bom da arte é isso, é experimentar, né? Eu acho que o mesmo acontece também com a música, né? Claro que acontece. Você começa a experimentar um instrumento, um objeto faz um barulho diferente, né? É uma provocação, né? A arte, na verdade, tem isso, né? Porque você está sempre pegando informações e ali vai fazer devagarinho crescer a sua própria arte, né? Esse espaço, na verdade, é um espaço cultural, né? Vocês abrem aqui também para eventos culturais, para tipo... Lançamento de livros. Lançamento de livros. Tem acontecido isso também aqui? Isso, tem. Tem acontecido. Olha aí, gente, é um espaço onde você realmente, primoroso, onde você pode lançar o seu livro, quem sabe fazer alguma exposição, né? Sim, sim. Um debate. Já provocou algum debate da cultura aqui do alto e plano? Não. Ainda não, ainda não. Ainda não. Isso é um espaço bacana, porque isso é um bairro que está crescendo muito, né? É um bairro que tem um poder aquisitivo também grande e você tem aí a possibilidade de articular a área cultural do bairro. Isso é interessante, né? Sim, explorar isso. E, aliás, eu já estou explorando, né? Já começaram a explorar isso. Você está fazendo alguma expulsão agora? Não, atualmente não. Mas, há uns dois meses atrás, eu fiz uma coletiva lá na Usina Cultural. Sim. Eu fiz mais outra equipe lá, né? Essa foi a expulsão mais recente. Mas, estou aí, estou aberto, né? Está aberto para fazer, né? Está uma oportunidade. Inclusive, eu vou fazer uma aqui. É importante, claro. Eu vou fazer uma aqui. Um espaço verde. Vocês têm que fazer também. Dá uma renovada aqui. Dá uma renovada. Eu estava olhando ali, rapaz, e tem uma mesa cheia de arte ali, cada quadro. Inclusive, até a Rosita falou, por que você não expõe isso aqui, né? É verdade. Tem que fazer isso, rapaz, porque a arte tem que ser mostrada. E você só pode crescer na arte se você mostrar e tiver o respaldo das pessoas, seja com crítica ou não, mas é um referencial, né? Uma artista falando, mas pra outra fica, né? Que coisa boa, que coisa boa. Me fala uma coisa. Abriram logo depois da pandemia aqui, né? É. Eu existi, não consegui existir, né? De fato, ia ser dia 3 de abril, ia ser a inauguração, mas eu, quando pude abrir, de fato, foi bem no meio da pandemia mesmo. Entendi. Quando pude abrir, com a diminuição das mesas, do público, enfim. Eu fiquei, as restrições, eu fiquei insistindo. Entendi. Porque, de certa forma, eu me senti uma utilidade pública no bairro, né? Claro, com certeza. Não podiam sair, vir aqui, pegar, então era uma forma de eu divulgar dentro daquele cenário atual, né? Exatamente. Rosita, me fala uma coisa. Você, essa mistura que você faz com o fim da gastronomia europeia, misturando, miscigenando com a gastronomia sertaneja, né? Isso. Isso é um diferencial grande, né? Para as pessoas, né? E o que é que os fregueses, digamos assim, acham disso? Qual é o conceito que eles falam sobre isso? Eu sou bem elogiada e, de certa forma, reconhecida, né? Sem ser pretenciosa, porque, assim, como eu estou no alto plano, são pessoas que viajam, conhecem de certa forma bem, né? A culinária de fora, como o croissant, o macarrão, o cheesecake, enfim. E eu tenho tudo isso aqui. Também o cuscuz, a tapioca, né? Aqui tem, olha que coisa interessante, olha que coisa interessante, né? Você pega esse filé, né? O fino da gastronomia europeia e mistura com o fino da nossa gastronomia, né? Isso tem que ter, né? As pessoas gostam. A nossa gastronomia é muito diversificada e é gostosa, né? É. O pessoal gosta muito. Foi uma grande sacada essa mistura. Eu tive que, quando eu ia abrir, era uma coisa pontual, né? Eu não sou uma confeitaria, uma docelha de alta produção, eu sou uma coisa pontual. Então, ficou, eu tive que ir para a cultura nordestina ser o ponto, o carro-chefe. Porque as pessoas adoram o café com tapioca, o cuscuz, o sanduíche, o pão, a pamonha, que aqui também tem, enfim. Aí descambou para todo esse lado. Que coisa boa, né? E você aí, você ficou como administrador da história, fiscalizando, como é que foi a sua participação nessa sociedade? Pode. Eu fico só admirando. Admirando, né? Consumidor também, né? Mas, na verdade, a oportunidade da doceria que ela me deu, esse convite dela, né? É a realização de um sonho. Registrar a Cajazeiras, né? Minha cidade, a cidade dela também. E registrar o Centro Histórico. E para mim, para a arquitetura, é um dos estudos obrigatórios da arquitetura em si, do urbanismo, né? Então, fazer esse registro para mim foi um sonho realizado, né? O pavilhão do Chá foi um dos pontos mais visitados na época, em 22, 23, naquela época, era o lugar da sociedade, né? E tem uma arquitetura realmente muito bonita, né? Para vocês conseguiram... Gostaria que fosse resgatado. É. Gostaria muito. É. Que você pudesse ser resgatado, né? Resgatado. Já tentaram várias vezes, mas ali tem alguma coisa que eu não sei... Acho que é falta de segurança. Não, acho que tentaram como restaurante. Como restaurante. Mas não é. Devia ser... Tem... Devia ser isso aqui, olha lá. Tem que ser um café. É. Estou aberta, né? É, é, é. É uma boa dúvida. É um empresário, enfim. Exatamente. Porque lá, de fato, tem que ser o café, o chá, né? Para que... Como no jardim, né? Pavilhão do Chá. Pavilhão do Chá. Para que vire um ponto histórico que a gente possa visitar, porque a gente viaja tanto por aí, e o centro histórico são todos valorizados, e aqui em João Pessoa precisa ser resgatado. Precisa, mas é porque... O pavilhão do Chá é lindo. É lindo, é lindo. O centro histórico que eu estou dizendo é uma pessoa muito bonita. Realmente agora está precisando de um olhar mais carinhoso, né? Digamos assim. Isso. Eu acho até, inclusive, na minha opinião, que deveria resgatar o bonde no percurso simbólico. Sim, assim. Da catedral até ali o lado da... Ali na igreja Frei Pedro Cossal, voltava ali pela Casa da Pó, percurso simbólico. Porque foi tão bom, eu peguei o bonde. É mesmo. Peguei o bonde, peguei o bonde. O bonde saiu daqui em 61. 61. 61. E o cor do sol ali é lindo, né? O cor do sol lindo, um lugar fabuloso, né? Deveria resgatar pelo menos um percurso simbólico, né? Turisticamente seria muito bom para a cidade. Não, e daria retorno. Com certeza, inclusive até para a preservação ali dos imóveis, né? Porque ali passou do caminhão e tal. Não é conhecimento, não. O cajazeiras é um celeiro cultural, né? Eu conheço vários artistas, atores, músicos, compositores, pessoal de rádio e televisão, que tem muitos lá. O que é que atribui a isso? O que é que é o clavizão que vocês vêem? E aí, pegou? Será que foi o caro do Pariolim? Bem, já temos essa frase, né? Essa frase, cajazeiras, cidade de Senua, Pará e Balê, né? Será que isso? Com certeza deve ter algum... Alguma influência, né? É, dialoga com essa postura, com essa força cultural tão... Mas é impressionante como cajazeiras tem um segmento de cultura muito forte, muito forte. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Olha, gente, fique por aí, porque aqui estou conversando com Alice, Rulim e Rosita Leite. Esse papo maravilhoso, início de café maravilhoso, um ponto cultural. Sai daí não que a gente volta já já, tá? Prefeito escolhido, variadores também. Você votou e agora é hora de todos cuidarem de um pessoal pelos próximos quatro anos. E esse novo tempo já é realidade aqui na Câmara. Novos projetos, nova sede e o maior orçamento da história de João Pessoa. Tudo isso é trabalho. E você pode acompanhar pela TV, pela internet e pelo rádio. Porque se depender da gente em 2025, já tá um. Câmara Municipal de João Pessoa, a casa do povo. A cultura da Paraíba em alta. Um programa intimista apresentado pelo mestre Fuba. Ele começou a exercitar a sua arte nas redes sociais. Eu dei um coice na engenharia, pra fazer teatro, música e poesia. Com artistas da terra, música, artes plásticas, literatura, teatro e cinema. O Jardim Cultural da Paraíba, aqui, na TV Câmara, às sete e meia da noite, toda sexta-feira. Aqui tem leis pra proteger as mulheres. Centenas de mulheres são vítimas de feminicídio todos os anos. Em João Pessoa, a conscientização nas escolas é lei. Aqui tem Câmara. Imagine suas férias onde o sol nasce primeiro. Com história, fé e cultura e forró o ano inteiro. De um povo acolhedor, como nunca se viu na vida. Faça logo suas malas e vem-se embora pra Paraíba. Nós temos um litoral de águas verdes, quentinhas. Um rio que corre pro mar, um forte Santa Catarina, cores e tantos sabores. E uma natureza tão linda. Não pense nem duas vezes, vem-se embora pra Paraíba. O maior São João do mundo é feito lá em Campina. Rapel na pedra da boca, Hollywood nordestina, pegada de dinossauro. Beleza que só bexiga. Homem, o que tu tá esperando? Vem-se embora pra Paraíba. Nessas férias, deixa a Paraíba te surpreender. Vai ser um prazer arretado te receber. Governo da Paraíba. Nossa gente voltando agora com o Wallace Rolim e Rosita Leite. Esse casal maravilhoso empreendedores aqui do alto e plano desse caso. A torceria cultural, né? A torceria cultural. Sim, sim. Isso aqui, essa reprodução aqui que eu tô vendo aqui, do Pavilhão do Chá, eu tô vendo que tem esses vitrais aí. Esses vitrais são a reprodução dos vitrais do Pavilhão do Chá? Sim. É? Sim. Você conseguiu realmente trazer todo o conteúdo do Pavilhão do Chá pra cá? Alguns, né? Alguns. Eu gostaria de trazer mais. É, né? Isso. E essa pintura foi você que fez? Sim, sim, sim. A ideia daqui do Vitral foi justamente trazer a mesma paleta de cores, né? A mesma sequência, pra dar aquela sensação, trazer, né? Trazer o visitante, né? Pra aquele espaço. Entendi. Essa memória afetiva, isso foi essa memória afetiva que fez vocês trabalhar isso? Ou vocês, era um lugar do colo que vocês gostavam de ir lá, de ver aí? O que foi? Eu queria saber, assim, o que inspirou vocês a trazer o Pavilhão do Chá aqui pro alto e plano? Eu sempre gostei do Pavilhão do Chá, porque quando eu vim morar em João Pessoa, criança, com 12 anos, eu morei em Tambiá. Morei em Tambiá e eu sempre ia pra o centro, andar no centro. Eu tinha uma amiga que morava por lá, eu sempre passava no Pavilhão do Chá. E também, uma coisa minha, eu sempre gostei de coisas antigas, certo? Eu sou muito apegada a coisas antigas, certo? Muito bem. E quando eu chamei o Wallace pra fazer o projeto, pra fazer o Pavilhão do Chá, que é uma doceria, sempre, a maioria das docerias, elas fazem chá da tarde, né? Então, pode ser o Pavilhão do Chá, o nome do ambiente, né? E vocês também têm esse histórico de fazer o chá da tarde aqui também, né? Isso, tem. Recebemos o público, fazemos o chá da tarde, é um cardápio específico pra isso, com pessoas mínimas e máximas de pessoas, é uma mesa toda montada. Ô, Rosita, esse cardápio saiu da tua cabeça, da cabeça de vocês, como é que foi que surgiu essa mistura do fino da gastronomia europeia com o sertanejo? Isso aí foi uma coisa sua? Pensamento seu? Sim. Foi, né? Tem algum cardápio desse que seja genuíno? Alguma invenção tua nessa história? Tem, o Cuscuz Cajazeirense. Ah, depois a gente vai ver, depois a gente vai ver, saber dessa receita do Cuscuz Cajazeirense, viu, né? O, 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 eu sei que você tem um trabalho muito interessante numa biblioteca que você fez lá na Unipe, você contou a história da Paraíba, um negócio desse, a história de João Pessoa. De João Pessoa. Você pintou a história de João Pessoa? Sim, sim, sim. E fala um pouquinho disso aí. Olha, foi uma grande, outra grande oportunidade que eu tive, né, de desenhar, de representar isso, né? Então, lá, na biblioteca, lá tem um painel de 10 metros por 2 de altura, né, fazendo essa linha do tempo de João Pessoa. Que coisa interessante. Na biblioteca é... Na biblioteca, na primeira sala de estudos, né? Desde ali, das chegadas dos europeus, né, no pavilhão do... na Casa da Pólvora, né? Sim. E fazendo a sequência do Rio Saiuá até o centro de convenções, né? Então, eu fiz essa grande linha do tempo, quer dizer, pra mim foi um marco e outra. Como a gente estuda arquitetura, a gente vive a cidade, né? A gente estuda a cidade, então, cria esse sentimento, esse vinte pela cidade. Você, na arquitetura, você é pós-graduado em design interiores e você atua direto, né? Sim, sim, sim. Quer dizer, o trabalho artístico é paralelo a isso, né? Sim, eu sempre tenho que trazer a arte, né? Não posso ser distinto, separado, né? Não pode ser separado. E até dialogam muito, né? Sim, são áreas... ah, não, tem que ter, né? Dialogam muito. Então, sempre trago, tenho que trazer a arte, né? E ser esse pacote só, arquitetura, arte, né? Que maravilha. Trabalho com parcerias, né? Então, enfim. E você, que é bacharel em Direito, te ajudou em alguma coisa? Sim. É? Sim. Você ainda atua? Não. Nesse ramo, não, né? Não. Ficou só no espaço cultural da doceria, né? Isso, foi. Que pra gente é melhor, né? Que pra gente é melhor, né? E esse trabalho que você fez lá na Unipede, está aberto ao público? Sim, quando a universidade está aberta, né? É uma arte permanente, está na parede. Ela foi feita com giz de cera, né? Uma coisa bem trabalhosa, mas assim, prazerosa. Porque é uma coisa, o giz de cera é uma coisa, é um material escolar que criança mexe e brinca, né? Então, é muito interessante, vale a pena a visita. Ou, ou, é uma curiosidade. Esse material que você usa, né? Pão de café, giz de cera. Carvão. Carvão. Isso aí, foi uma descoberta sua ou, 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 como é que surgiu? Foi a curiosidade mesmo, sabe? Curiosidade, né? A curiosidade de mexer. Rapaz, e se eu fizer esse material, vai ficar como, né? Usando esse, comecei a explorar esse universo, né? Aquela sede, né? Aquela coisa de conhecer, né? Então, se despertar pra arte. E não tem fim não, viu? Continua. É, eles são materiais genuínos, né? Que muita, pouca, pouca gente usa, né? Ou muita gente usa, não sei. É, na verdade, não, é um pouco restrito. É, né? É. Chico Buarque de Holanda, eu tô vendo ali, ali, minha produtora tá ali mostrando aqui o, o, o desenho que você fez de Chico Buarque de Holanda. Olha só. Você é um retratista, né, bicho? Você, você fez o quê? Baju, Chico Buarque, é... Nina Simone. Nina Simone. Maria... Ariane Soassuna, né? Essa apoteose de... Maria Betânia. Maria Betânia, né? Você tem que fazer a exposição, agora faz como o Rosita disse, você tem que fazer a exposição aqui, né? Dessas pessoas. É. Que é o trabalho primoroso. Elza Soares. É. Trabalho primoroso. Obrigado. Obrigado. Muito bom. Fiquei muito feliz em conhecer o seu trabalho, que eu não conhecia, mas vale a pena conhecer, viu, gente? Na próxima exposição, você me avisa pra eu chegar lá. Perfeito. E em relação a esses dois anos que vocês existem, né? São dois anos, é isso? Quatro. Quatro anos. Quer dizer, tá contando com os dois anos da pandemia. É isso. Que ficou parado, né? Isso. Ou vocês recebiam, assim, alguns grupos? Chegaram a receber? Não, não. Não chegou a receber, né? Apenas retirada. É. Você também começou com o Chá, gente? Sim. Teve isso? Sim, sim, sim. Essa, inclusive com o Régis Soares, né? Conheço o Régis Soares, é um amigo, né? Régis Soares também é do Cajazeiro mesmo, né? Não, acho que o Régis é daqui. Está aqui, né? Mas eu não sei não, mas ele é um grande inspirador também, né? É. Outra coisa também que me ajudou muito nesse universo da arte, aprendi muito a ter esse olhar em relação na arte, foi o contato, né? E até hoje com o Marlene Almeida e José Rufinho, né? Marlene Almeida. Até hoje eu trabalho, faço algumas parceiras com eles, mas eu sou convidado, né? E eles, para mim, foram mesmo assim. Dois vezes a texas plástica. É, uns padrinhos assim, sabe? Marlene me mexe também com areia, né? Sim, sim, sim. Eu trabalho com areia. Ela faz da tinta dela, né? Um insumo de matéria dela. Vamos fazer uma entrevista com o Marlene Almeida. Ela faz, ela pega da natureza, né? Ela é muito... É muita natureza. É, ela pega toda a fabricação dela e do meio ambiente, né? Fantástico. Essa descoberta que você usa na sua arte, né? Café, essa coisa toda, ela... Além de você usar a própria tinta, né? Sim, sim, sim. Você achou uma diferença grande um trabalho feito com esses materiais que você usa para a tinta convencional? É. São prazeres diferentes. Prazeres diferentes. São prazeres distintos, né? É, é. Porque no café, no caso, fica um tom sobre tom, né? Você não tem variações de sonar, a não ser a cor do papel e aquelas várias camadas sobrepostas, né, no café. Então fica sempre aquele tomzinho, né? Já com tinta, não. É um universo aí de paleta de cores, né? Mas são belezas diferentes, prazeres diferentes, né? A intenção, né, que a gente quer passar, né? Talvez uma coisa assim mais rústica, mais antiga, né? Mais poética, o café cai melhor, né? É o fim da intenção, do objetivo, né? Da proposta, né? É muito interessante, cara. Esse material, né? É um material genuíno também, né? Que você está usando. Rosita, e aquela receita, será que você vai dar pra gente? Sim. Depois? Eu acho que está todo mundo curioso por essa receita desse cuscuz cajazeiro. Qual é a diferença disso aí? Diz aí pra mim. É a diferença, sai do tradicional, é misturar. Misturar os ingredientes. Aí você pega a massa dos cuscuz e mistura com algumas outras... Isso. A montagem dele você vai misturando, com carne seca, verdura, enfim. Mas dá aquele tempo do descanso também? Dá. Dá tudo aquilo, né? Isso, tudo aquilo. É o segredo, né? Pra ficar fofinho. Ah! O segredo é a criação. É você criar, inovar, né? Isso. Criar é inovar, né? Se você faz uma coisa que não tem canto nenhum, você fica, torna-se genuíno, né? A produção está dizendo que o bolo de laranja é a referência aqui do... Aquela memória, sabe? De casa de vó, aquele gostinho de casa de vó. O bolo é bom demais. Gostinho de manteiga, de verdade. O bolo de laranja, ele virou o patrimônio daqui, o carro-chefe. Ah, é? Quer dizer que o carro-chefe é o bolo de laranja? São três coisas que são carro-chefe aqui. Sal picão, que é uma receita minha. O bolo de noiva, que é a doceria que produz. E o bolo de laranja. Olha que maravilha, olha que maravilha. A gente, a gente, infelizmente, chegou a hora. E esse papo aqui a gente poderia passar mais uma hora aqui conversando, né? Chegou a hora, mas ela vai dar a receita, viu, gente? Ah, vamos lá pra baixo. Vamos descer ali, que ela vai dar a receita desse cuscuz genuíno cajazeirense e que tem feito um grande sucesso. Bom, Fuba, como você havia me pedido a receita do cuscuz cajazeirense, eu vou mostrar pra vocês aqui. Bom, aqui você molha o cuscuz e espera ele dar aquela descansadinha, pra ele ficar bem fofinho. Você pega a manteiguinha, tem que ser manteiga mesmo, tá? Uma manteiga de boa qualidade, ela vai dar a diferença. Você pincela, passa na cuscuzera, na cuscuzera peitinho, pra ele sair bonitinho e você vai montando. Você coloca o cuscuz e vai fazendo as camadas. Você coloca aqui a tomatezinha, bem picadinha, pra ficar delicado. Vai fazendo as poçõezinhas, as camadas. Você coloca o cuscuzinho. Só um momentinho. Coloca aqui o ovinho mexido. Aqui é a carne seca, a famosa carne de charque. Já fritadinha, tá? Escaldadinha, fritazinha. Aí você coloca mais uma camada de cuscuz. Fazendo a camada. Você vem aqui com a cebolinha. Cortadinha também, delicada. Você vem com a carne de sol, pra ficar junta com a cebolinha. Depois que você colocou a carne, carne de sol, já frita também. Aí você vem com mais uma camada do cuscuz. Para finalizar, eu vou levar para o fogo e depois os outros ingredientes. Bom, Fuba, agora com o cuscuz já pronto, vou mostrar pra você o acabamento do nosso cuscuz cajazeirense. Olha que lindo. Vamos dar o acabamento. Aqui você vai pegar o coentro a gosto. Vai jogar por cima. O queijo de coelho, raladinho, pra ficar delicado. E pra dar aquele toque final, tomatezinha cereja. E uma salsazinha pra decorar o prato. Sente. Gente, muito obrigado. Obrigado demais, Horace, por ter concedido esse cerveja, Horace. Então, muito obrigado. Parabéns pelo espaço. É o espaço cultural que vocês todos devem conhecer aqui no Alte Plano. E espero que a gente possa se encontrar mais, conversar mais um pouquinho, né? Sobre essa maravilha que existe aqui no Alte Plano. Lembrando que o programa também passa na Rádio Câmara, 88,7. Se ligue às 8 horas da manhã. E sempre na sexta-feira, às 19h30, pela TV. Beleza? Espero você semana que vem. Um beijão grande e até lá. Um beijão grande e até lá.